Fala galera, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao Espaço Gamer BR, quem vos fala é o Fábio e hoje é dia da gente dar sequência a nossa série de Dark Souls 2. Do ponto que a gente parou, eu fui lá e comprei a magia mais pesada, essa flecha aqui deve dar uns ajuda legal. Destrói o Vazor rapidinho. Beleza, foi. Vamos pegar o próximo. E aí filhado? Cara, o bom é que o cara não dá respawn. Que bom que aquele feiticeiro do vídeo passado não dá respawn, deve ter mais um ou dois dele aqui. Vamos olhar aqui pra ver o que que tem. Então eu queimei o osso lá. E agora a gente vai continuar. Porque eu falei no vídeo passado né, do jogo original pro remasterizado. Ele tem uma diferença grande no que se diz respeito a... Eu não consigo entrar ali. Estranho hein. Muito, muito estranho mesmo. É, vai ter que entrar por um outro lado então. Beleza, vamos dar a volta. Então o que eu tava falando né. O jogo original do remasterizado ele tem algumas diferenças, principalmente no nível de dificuldade. Alguns inimigos foram trocados. Pra tornar mais difícil o jogo. A quantidade de inimigos mudou também em algumas áreas. São mais inimigos na área do que normalmente tinha. O que mais? Além da quantidade de inimigos. Além da quantidade de inimigos. Algumas áreas foram fechadas né, com os inimigos que viraram pedra. Pra justamente evitar que a gente avance de uma maneira tranquila. Ah, tem uma outra ponte aqui ó. Que a gente vai entrar pra próxima parte. Só tinha o espírito aqui mesmo né. Eu queria ter o... As duas flechas. Vamos até testar essa daqui que eu não usei essa magia ainda. Queria ter as duas flechas. Pra ter 25 de flecha né. Essa daqui com 25 de flecha vai... Dar uma ajuda boa. Agora a gente vai entrar naquela ponte ali pra continuar no outro lado. Se não me engano tem mais dois feiticeiros. Opa. Ah, é aqui mesmo. Quase que eu caio. Quase. Beleza. Vamos entrar aqui. Tem... Ah não. Aqui é por onde a gente já saiu da outra vez. Não, temos que ir pela frente mesmo. É que eu dei a volta por trás né. É, tô meio perdido. Isso é normal né gente. Fala aí. Eu perdido? É a coisa mais natural do mundo. Ah, filho da mãe. Se verem me dar uma joia da vida eu agradeço. É, vamos usar uma... Como eu tô de joia da vida? Dezoito eu vou usar uma. Antes de usar o nosso Estus. Porque... Porque pretendo chegar no chefe. Eu não lembro se tem mais bonfires aqui. Cara. Eu deveria conseguir mirar nele né. Ah, filho da mãe. Não vou conseguir ficar parado aqui. Tá assim. Se eu conseguisse mirar nele... Seria bem diferente. Caraca. Os caras soltam... Feitiço que vem até atrás da gente. Não é um Estus né. Que a gente tá baixinho. Não tem muito o que fazer. Aqui é o chefe. Mas a gente vai dar a volta por aqui. É... Aqui a gente entra pra enfrentar aqueles caras que tão lá. Ó, o cara não morreu. Ele vai levantar de novo. A gente tem que achar o cara. Pronto. Ah! Beleza. Foi. Legal. Matamos. O bom é que esse cara não volta mais. Então se a gente morrer pra chegar no chefe... Combustão... A gente vai... Poder... Passar sem... Tem ele enchendo o saco. Eu acho que pra cá... A gente tem mais alguns itens. Não, não. Pra cá é ele. Cara, como eu sou perdido. Vamos mirar aqui pra não errar o pulo. Ótimo. Flecha de lacerante. Pedra de prisma. Blá, blá, blá. Volta. Vamos para cá. Beleza. Fragmento de titânia. Fragmento de titânia grande. Pedaço de titanita... Titanita, né? Não titânia. Desculpa. Titanita. 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 É... Os velhos hábitos voltando de novo. Tá. Agora a gente abriu um atalho pra cá. Que a gente pega os caras que estavam aqui dos lados. Fra... Ah! Fragmento de frastos... Estos flasques. Pra ficar mais fácil. Beleza. Agora a gente tem que enfrentar o chefe. Pois é. Agora não tem medo mais do que fazer pra cá. Cara... Esse cara aqui... Vamos fazer o seguinte... Não. Vamos enfrentar... Na cara e coragem a primeira vez. Tem... Tem... Tem esses caras aqui... Ai... São bem fracos na porrada. Só que eles... Trazem... 500 caveiras junto com eles. Então assim... Primeira coisa... Elimina esse... Pau no chibiu. Ah... Não deixa ser febo que nem eu fui assim ó. Desmarca. Corre um pouquinho. Usa os Essos da vida. Vamos usar a flecha um pouquinho Corre Corre, 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 corre Beleza, vai destruindo a quantidade de caveiras que ele pode destruir Desmarca e foge quando chegar muito próximo Os caras chegaram muito próximo, desmarca e foge Cara, fiquei preso, foge, corre Volta agora, vamos tentar pegar o mestre ali Ah, não deu Ele tá muito bem protegido ainda Muito bem protegido mesmo Cara, devia ter pego Negócio pra upar magia de novo quando você ficar fechado Mas ele não é tão, tão complicado assim Se você ficar fugindo dele Desmarca Ah, agora ele vai sair na nossa frente aqui Vem cá, filhão Pronto Cara, ele era o pior Agora sobrou meia dúzia de caveira A gente vai pra porrada com as caveiras Daquele jeito Ah, fiquei preso Ah, morri no finzinho, gente No finzinho Ah, que vacilada Que vacilada Bom, voltei galera Vamos lá de novo Eu dei uma encantada na arma aqui Então assim A gente realmente não pode matar todo mundo de uma vez Por quê? Porque ele se transforma em Em Nos esqueletos Tá vendo? O ideal é Matar os esqueletos Primeiro Mata todos os esqueletos Primeiro Foge, foge, foge Mata todos os esqueletinhos Mas todos os esqueletos Primeiro Ah, filha da mãe Foge dele Tenta se esconder do fogo dele Ah, tira Acabou as urnas Vamos pegar aqui E usar um Estus Enquanto eu posso Agora vamos mudar pra Magia Magia Por que não matar ele primeiro? Porque se não Ele vai soltar Aqueles esqueletos com roda E aqueles esqueletos com roda Enchem muito saco Muito saco Vamos usar a nossa magia aqui pra Derrubar um esqueleto por vez Pelo menos Pelo menos a gente derruba dez esqueletos Nessa Nessa daqui Ah, errei muita flecha E eu esqueci de equipar E eu esqueci de equipar com o negócio que Recarrega a magia Eu vou me foder por causa disso Então o ideal O ideal é Deixa um Que é o que vai trazer As porcarias De volta E Corre e volta Que merda Eu esqueci de pegar O negócio que Restaura A magia Beleza Vamos lá Mais um A paciência que Deus nos deu O primeiro Solta esqueletos É Que não são tão fortes O segundo Solta esqueletos Que já tem uma certa força Então Você tem que Ir dosando Na medida que você mata ele Porque se não Você está ferrado Deixa eu fugir um pouquinho Vou até usar uma Joia da vida Aqui Olha o esqueletinho Apareceu Agora é o cara O que o cara vai fazer Ele vai se transformar Naquela Nas rodas Ele vai levantar as rodas Agora E essas rodas São muito chatas Mas se você pegar elas Assim Vai fácil Então mata dois Para um pouquinho Vai Pega o resto Mata mais Mata todas as Quaveiras fugindo E do resto Você já era Você já Eliminou 100% Dos esqueletinhos Vamos ver Dar uma explorada Não lembro se tem Alguma coisa aqui Não vai ter Parede ilusória Provavelmente Acho que Acho que não tem Mais nada Aqui Matamos 100% O primeiro Chefe Dessa área Agora A gente vai Para o próximo Lado Eu vou trazer O vídeo Bom Eu vou passar Com vocês Tudo Porque A tentativa Está no outro Vídeo Então Eu vou Dar um cortezinho E já volto Ah não Espera aí Espera aí Espera aí Aqui Ah sim Aqui é a próxima Área do jogo Então A gente sai Por aqui Como Para a próxima Área do jogo Aberta O outro Chefe Ele é Meio Opcional Nesse Momento Mas A gente Vai fazer Ele Antes De ir Embora Então Espera aí Deixa eu Baixar A pontezinha A gente Abre a próxima Área Do jogo Para não Ter que Voltar Aqui Quase Tá Por Tudo E lá Blá 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 A gente Já Abre Aqui Para Na primeira Fogueira Essa Área Aqui Agora Que a Que a Vai Fazendo Não Sei se No Próximo Vídeo Já Ou No Outro Vídeo Não Sei Ainda Se A gente Já Vai Vim Direto Para Acá Ou Vai Fazer Uma Outra Esta Área Aqui Ela É Cheia Dos Venenos Muito Cheia Dos Venenos Ah lá A gente Já Fala Que é O Vale Da Colheita A gente Já Fala Com Nosso Amigão Aqui E aí Com a Minha Amigona Isso aí Filhona Você Tá Bem Não é Filhona Quanto é É É Ela Vende Pedras Para A gente Poder Cantar As Armas É Isso aí É Ela é A filha Do Ferreiro Né O Ferreiro Fala Que Ela Vai Vim Buscar Sei lá É Eu Suponho É Time To Move On Perhaps We'll Meet Again If We Live That Long Beleza Vamos ver O que Ela tem Aqui Para Nos Vender Ela Tem Para Deixar Os Inmigos Mais Fortes E Ela Tem Fragmento De Titânia Titanita Oh Caramba Custa Mil Cada Um Né Não Vou Comprar Não Não Tô Precisando Ainda Comprar Fragmento De Titanita Ela Tem Apaziguar Um Milagre E Morto Novamente Uma Magia Negra Ela Não Tem Pedra Ainda A Se Vender Tá bom Então Querido Beleza Vamos Dar Só Exploradinha Básica Aqui Que Eu Vi Escute Com Atenção Beleza Eu Só Vou Vim Buscar Aqui Beleza Vamos Pegar Esse Daqui Eu Só Vou Pegar Esse Cara Aqui Por Enquanto Porque Eu Não Vou Descer Aqui Ainda Ainda Não É Hora Da A gente Vim Pra Acá Eu Vou Fazer Um Guarda Cantezinho Então Pra A gente Ir Pro Próximo Chefe Bom Galera Voltei Voltei Bem Aqui Do Começo Mesmo Da Onde A gente Sai Que é O caminho Mais Curto Pra A gente Voltar Lá E Enfrentar O Chefe Do Lado Vamos Passar Por Aqui Tem Tinha Uns Carinhas Aqui Vai Ter Que Enfrentar Aquele Cara De Novo Eu Aumentei Basicamente A Minha Estamina Nesse Primeiro Momento Tá É É O que eu falei Pega Todo Mundo Estamos Com Seis Frascos De Estos Tá A gente Começando A ficar Melhor A nossa Situação Eu Reforcei A Arma No Máximo Ela Tá Quase No Máximo Verdade Não Tá No Máximo Mas Eu Reforcei Ela Mais Um Pobrinho Ela Tá Dando Mais Danso A Mocinha Das Pedras Vai Já Tá Lá Na Vila É Que Acabei Não Pegando Ela É Não Sei Se Tem Eu Não Vou Pegar Outra Mostra Aqui A Gente A Gente Dá Cara Esse Esqueleto Só Vem Preencher As Paciências Aqui E Nos Arrancar Um Poco De Vida Eu Não Sei Se Tem Mais Um Mais Uma Fogueira Pra Cá Eu Acho Eu Acho Não Tem A Tome Muito Cuidado Da Maneira Que A GENTE Vai Tocar Pra Cá Tava A Chave Isso Aí Tchau Filhão Muito Bom Pra Cá A A GENTE FOI Né Se Se Quer Tendo Aguentar Duas Porradas Da Minha Então A Gente Taca A Arma Um Pouquinho Mais Forte Vai Ser Último Pra Pegar Vai Que A Gente Cai No Começo É A Gente Vai Pra Lá Depois Beleza Vão Se Abrir Algumas Possibilidades De Caminho Pra Gente No Próximo Vídeo Chama Um Só Chama Um Traz O Cara Pra Brigar Aqui Embaixo Finalmente É o Corpo Do Seu Amiguinho E Aí Põe Ele No Chão E Já Era Nossa Machadinha É Muito Do Forte Então Traz Um Agora Dá Pra Lutar Ali Não Preciso Voltar Tão Aqui Atrás É Até Melhor Pra Lutar Aqui Bem Devagarzinho Bem Devagar Zitio Beleza Vem Vem Cá Filhão Faça Que chicote Aí Três Já Era Então Eu Quero Subir Mais Alguns Níveis Sim Eu Quero Subir Mais Cinco De Energia Até Pra Poder Usar O Anel De 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 Vida Né Eu Quero Subir Subir Energia Pra Abrir Espaço Do De Pra Outro Anel Tchau Filhão Porradinha Nas Costas Então Eu Quero Subir Pra Aqui É um Bom Lugar Pra Se Farmar Inclusive 7000 Já De Alma Eu Tava Praticamente Zerado Aqui Eu Sei Que Tem Mais Um São Quatro Ah Tchau Filhão Beleza A gente Vai Vamos Que Vamos Subir Da Montanha Opa Caiu Alguém Nas Minhas Costas Só Só Pra Te Humilhar Filhão Se Ele Tava Quase Morrendo A gente Mete Mais Uma Foi Dada Eram Quatro Não Eram Cinco Tá Aqui O Jogo Tá Cada Vez Melhor Tá Aqui A gente Tem Algumas Quedas A Se Fazer Mas Não Tem Nenhum Item Aqui Por A Gente Volta Lá Aqui É Bem O Começo Cuidado Com as Tábuas Soltas Soltas Aqui Tá Muito Cuidado Aqui Tem Um Item Então O que A gente Vai Fazer Vem Vem Aqui Eu Comprei Esse Anel Do Gato Lá Com O Gato Reduz O Dano De Queda Então Vem Aqui E Cai Devagar E Aí A gente Não Perde Energia Ah Não Rodou Caiu Quase Que Eu Morro Quase Que Eu Morro Vou Fazer Um Quartezinho Pra Pegar Esse Item De Novo Pra Vocês Estão Vendo Estou Enfrentando Esse Sapo Gigante Então Aonde A Gente Caiu Tinha Um Sapicho E Aí A Gente Pegou Ele Ali Na Porrada Tudo Mais E E Gente Vai Agora Descer Pra Ver O Que Tem Aqui Embaixo Vamos Vamos Matar Todas Essas Borboletas Aqui Que Causam Veneno Olha Com calma Vamos Descer Pra ver O que Tem Aqui Beleza Vamos Botar Nossa Machadinha Aqui Tira Por Enquanto O Joia Da Vida Fragmento Grande Titânia Tem Bastante Coisa Que Cinco De Prisioneiro Tira Agora O Arco Tira Tira O Arco Pra Poder Pegar E Aqui A gente Vai Ter Um Bauzinho Olha Do Outro Lado Pra ver Se não Ficou Mais Nenhuma Que Enche O Saco E Aqui A gente Pega O Baú Rapeira De Ricardo Vamos Ver Que A gente Desceu Tudo Isso Daqui Ne A Nossa Tá Com Duzentos Sessenta E Pouco Essa Rapeira Aí Tinha Que Ser é muito boa. Tudo isso para nada, mas quem quiser pegar os itens, aqui embaixo tem um item que a gente precisa pegar. Acredito que aqui a gente abre uma passagem. Cara, esse tutorial está muito foda. Esse inventário precisa apertar mais de uma vez. Aqui a gente vai achar mais alguma coisinha aqui. Grande alma de soldado sem nome. Beleza. E aí, filhão? Você vai querer subir? Não vai? Fica aí, então. Cara, isso tem muito no Bloodborne, né? Abriu para a gente. A gente desce aqui. É, já sei onde a gente vai sair. Exatamente. A gente sai por aqui. Beleza. Então, assim, mais um atalhozinho, só que nós não pegamos aquele item que estava em cima, né? Eu vou fazer um cortezinho e vou tentar pegar o item de novo. Bom, galera, eu desisti. Não consegui pegar. Apesar, apesar que eu acho que se eu cair assim, eu pego, né? Olha eu marcando. Ah, estourei um Estus Flasco de graça. Mas era, agora eu ia desistir, galera. Aí que eu... Veio na minha cabeça em pegar assim. Pedra de trava de Farrells. E símbolo de fidelidade. Muito bom. Eu vou... Vou fazer mais um cortezinho. Que daí a gente sai da... Da próxima parte do jogo aqui. Voltei, galera. Vamos enfrentar, ó. Nosso amigão de novo. Nossa senhora, hein. Pra você ficar longe de mim, é a melhor coisa que você faz, Cigão. Já era. Beleza, banhimos o espírito. Tá vendo por que que é bom ter um híbrido? Eu tenho uma magia razoavelmente forte. E... E é a questão que eu sou bom na porrada. Então, assim, ter o híbrido, pra mim, é uma das melhores coisas que tem. O grande problema no 3... É que... Tem um item ali. Sem morrer, pelo amor. Semente de fogo. É que... O grande problema no 3 é que o consumo de energia é mana, né. Consumo de mana, né. É como se fosse nos jogos antigos. Cara, aqui agora... Cara, aqui agora... Esse cara aqui... Ele é doidão. Então, nosso amigão abriu aí a... A carruagem... Conhecida como viga, né. Pra ficar rodando aí pra tudo quanto é lado. E a gente vai ter que ir. Corre, corre, corre. Entra aqui na parede. Urgente. E defende. Entra na parede e defende. Os caras passarem aqui, ó. Corre de novo. Corre. Até achar o pau no cu que tá invocando. E aí, foi. Foi. Espera mais uma aqui, ó. Muita calma. Muita calma nessa hora. Passou de novo? Corre. Corre. E tenta achar quem tá invocando. Eu fiquei preso aqui agora. Agora fodeu. Volta. Corre, 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 corre. Cara, esconde aqui de novo. Porque a gente tem que achar onde tá esse outro desgraçado. Ah, ele aqui, ó. Deixa ela dar... Passar. Recupera com carinho. Tudo que tem que ser recuperado. Agora vem correndo pra cá. E acha onde tá... Ah, o buraco. Vamos lá, galerinha. Vamos lá, mais uma vez. Ah, entra aqui a primeira já direto. Pra se esconder. Deixa a caveira fora. Pra não ficar preso. Corre. Que o primeiro cara tá ali, ó. Quase. Beleza, foi. Foi todas as caveirinhas? Não. Beleza. Eu tava encostado. Eu tava encostado. Perdemos uns extras aí. Deixa ela passar de novo. E corre. Corre, Berg. Corre que o bicho pega. Corre. Ah. Eu errei o lugar. Agora eu tô fodido. Deixa ele passar de novo aqui. Daí eu vou esperar... Levantar pra vir. Beleza. Então vamos gastar uma gema. Antes de tudo, vem cá. Restaura a alma. Vem pra cá, de novo, sem pressa. Agora vamos ver se eu consigo... Pegar. Eu vou tentar fazer o seguinte. Vou tentar dar uma peladinha. Vamos aplicar magia. Temporariamente na nossa mão. O cavalo já vem vindo. Então vem pra cá. Vamos tentar ver se a gente consegue dar... Mais porrada nele. Do que a gente conseguiria antes. Ah, ele deu uma investida. Ah, não, 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 não. Cara, se eu morresse agora... Agora... Eu ia ficar muito puto. Foi. Cara, eu morri algumas vezes com ele pra ele. Ah, agora pegamos. Vamos explorar aqui. Cara, não foi tão simples assim pegar ele, não. Eu morri... Eu vacilei muito pra chegar nele. Eu morri umas três vezes nele. Mas eu morri mais umas duas... Chegando aqui. Então, além daquela que eu caí no buraco. Agora a gente explora legal aqui. Cara, essas resinas é muito boa. Se possível... Vamos explorar aqui. Eu não lembro mais o que tem aqui. Mas vamos dar uma volta. Cuidado com buraco, né. Pra não morrer. Vamos dar uma volta. Cara, ele... Aí eu... Fui dar essa pelada porque... Putz... Precisa. A resina aqui... É muito importante. Aqui, ó. É o buraco. Se a gente sai pra... Se a gente sai pra direita, a gente morre. Vamos dar uma volta. Ver se tem mais alguma coisa. E a gente não pegou mais. Mas foi mais um... Um chefe que foi pro saco. Cuidado. Vamos dar aquela exploradinha básica. O portão que o cara arrebentou aqui. Tem mais um item lá na frente. Toma cuidado com o portão. Que é a primeira vez eu vim... Louco pra pegar. E acabei morrendo. Uma pra cá tem pra subir. Vamos pegar desse lado aqui. Antes de morrer. Alma de guerreiro corajoso. Cara, a gente vai conseguir fazer um level up legal agora com essas 50 mil almas. Eu subi 5 vezes. Eu acho que eu vou chegar no máximo de energia que eu quero ter. E aí a gente vai trabalhar na estamina e tudo mais. Bonfire. E aqui temos mais um NPC. E aí filho? Aqui é um Cobran, se não estou enganado. O que é isso? O que é isso? Fala aí filhão. Pra dar uma exploradite aqui. Pra encerrar o vídeo com 100% da área explorada. Acho que era tudo isso. Bom galera, espero que vocês tenham gostado. Esse chefe não é difícil, mas eu vacilei. Ele deu um pouquinho de trabalho. Se vocês gostaram, curte, compartilhe. A favorito ajuda demais o canal. Agradeço, agradeço de coração mesmo. Cara, chegou hoje, viu, gostou. Não tá inscrito? Se inscreve aí. E se vocês puderem divulgar o canal para os amigos, eu agradeço demais também. O canal crescendo cada vez mais. Eu posso trazer mais conteúdo pra vocês. Deixem seus comentários aí. E por hoje é só. Um grande abraço. Tudo de bom. Fui.